Música Embaixadora Timor-Leste, base-se-peli-pe-ru-sub-a-peregrino-se-ra, ato aprende no respeito da cultura nação selo-pne-an. Antes ato a sua atividade-se-ra-selo, peregrino-oficial-se-timor-leste, esformal-o-embaixadora-timor-leste-base-pel-pe-me-arine-al-catiri-i-ra-fátima-portugal. E encontro-o-né-diplomata-o-sub-a-peregrino-se-ra-to-aprende-o-peregrino-se-ra-selo-do-rante-i-ra-portugal. Temos que ganharmos experiência com o jovem sercelo e em relação a Portugal, se receber ela é uma barra nenhuma e temos que respeitar a minicultura e a minicultura. Fomos a nova embassada e estamos a existir nessa jovem serra timor-leste. Portanto, jovem serra bem, mas agora nene, temos que mostrar a experiência em Portugal, e acredito que é longe de timor-leste, mas nene, o país é cumprido e nene. Portanto, o Beltral troca de experiência, troca de informações, para cada dia eu digo que minha experiência vai ganhar, e vou dizer que é dia que eu tenho que aproveitar. Participamos em reencontro no ex-secretário de Estado de Juventude e no desporto, Levesil Ornai, onde fomos ao conselho balão para peregrino-sira, antes de participar da atividade da ANP Programa Dona. O tema central da ANP Programa Dona é o que faz um jovem com todos, que ele apresenta alternativas com o horizonte e fome, para cada país e cada continente e cada país, que ele tem que fazer um papel ativo, mudança na transformação de vida e humanidade, e a colaboração de bem-mato forte entre jovens e comunidades, para a vida, vida em Belilão e a sociedade da ANP Programa Dona, que é um bom meeting, e a fé, e o espírito, e o nacionalismo, e o dano é forte. A participação peregrino-sira em Jornada Mundial de Juventude, e a tamo de apoio, o Rússia Embaixada Timor-Leste e a Portugal. Em relação ao Jovem Timor-Leste e a Presença e a Jornada Mundial de Juventude e a Dania, a Embaixada Timor-Leste e a Partido Bilateral, o Jornada Mundial de Juventude e a Jornada Mundial de Juventude e a Embaixada de Juventude e a Jornada Mundial de Juventude, a parte técnica e a preparação substância. Então, hoje eu tenho um trabalho muito, fruto do trabalho da Embaixada Há-lo, e a Embaixada mantém a posição de apoio para a igreja, para a entidade, porque precisa de Embaixada em Tulum. Durante a Fátima, peregrino Sira se participa à atividade de hoje, onde prepara a An, Moloca, o Papa Francisco e a Lisboa. Jovem Sira também participa à jornada. Jovem Sira, irmã Concepcionista Sira, agora eu visitei a Ené, e agora eu vou fazer a irmã Sira, a Divina Providencia, agora eu visitei a Mós, temos algo que se trabalha. Antes da sua atividade de peregrino Sira, participa à Missa Abertura, em Behalau, a Capela Irmã Dominicana e a Fátima. Equipa Cobertura, Jemene. Obrigado. Obrigado. Obrigado.